No Araújo, o Mimo está na sua reta final, estamos no domingo. Que balanço é que faz em estes três dias? Olha, eu estou muito feliz. Acho que foi surpreendente o que aconteceu em Amarante esse final de semana. Muitos amigos me dizendo, pessoas que moram aqui ou que frequentam bastante Amarante, me dizendo que nunca viram Amarante assim. E tudo isso muito tranquilo, sem nenhum incidente e tal. As pessoas vieram ao Amarante para ouvir música, para apreciar a beleza da cidade, para entender como a gente trabalha essa questão com patrimônio histórico. Foi incrível. Acho que pelo menos três vezes mais público do que em 2016. Quer dizer, eu acho que é o seguinte, a gente está batendo os recordes do Brasil. O Brasil que se cuide. Muito impressionante o que aconteceu aqui. E muita música de qualidade, viu? O Rébio tocado. Ah, é Amarante. Não vem... Ninguém passa por Amarante sem se apaixonar. Eu sou um exemplo disso, o Mimo é um exemplo disso. Como é possível? Tanta gente aqui na cidade e tanta serenidade, tanta calma. Acho que a música que a gente propõe é uma música calma. É uma música que vem, que é diversa, que vem de outros lugares do mundo. Não tem esse clima, não é rock'n'roll, não é punk, não é hip hop. É uma música de muita alta qualidade e isso provoca sentimentos e sensações boas nas pessoas. É tudo calmo e eu acho isso, acho que tudo é bacana. Lu, Amarante está sitiada com o Mimo, mas os amarantinos parecem gostar. Onde é que está o vosso segredo? Eu acho que é envolver a comunidade, é fazer um festival onde a comunidade é parte integrante. O que a gente faz é pegar isso que se já tem, que é super lindo, é super especial. Pegar essa simpatia que o povo de Amarante tem, esse amor à cidade e trabalhar com isso, trazendo arte, cultura de primeira qualidade, mostrando ao mundo que Amarante é um lugar lindo. Então eu também me sinto abraçada, o Mimo se sente abraçada pela comunidade, pelo Rio Tâmega, por esse lugar tão lindo e especial. Foi uma aposta, Amarante, e eu não tenho nenhum arrependimento disso. Eu acho que eu tenho sorte, porque eu fiz a escolha certa. Eu tinha outras cidades em Portugal para escolher e eu acho que a pessoa precisa ter profissionalismo, pode ter várias coisas na vida, mas a gente precisa ter sorte. Eu tive a sorte de encontrar Amarante, que caiu como uma luva para o Mimo. Qual tem sido o papel da Câmara Municipal? Incrível. Eu acho que um gestor tem que ter essa qualidade, essa sensibilidade. Eu adoro, eu brinco que eu adoro ver músicos sorrindo, adoro ver o público se divertindo, e adoro políticos, gestores, autarcas que gostam de cultura. Isso faz diferença, pensar, porque as pessoas precisam disso. Elas não precisam só de transporte, elas não precisam só de saúde. Essas coisas são essenciais, claro, mas a cultura é essencial. O doutor Zé Luiz Gaspar é um grande autarca. Ele, desde o início, apoiou esse evento e ele vai a tudo. Tem uma disposição enorme de conhecer as coisas que a gente está propondo. Eu fico muito feliz com isso. A pergunta sacramental, como é que vai ser 2018? Ah, aí eu vou começar a trabalhar agora, né? Preciso de uma semana de descanso, mas vai ser lindo. Tem tudo para ser lindo, tem tudo para ser melhor. Vamos ajustar o que não deu certo, porque tem sempre coisas para ajustar. Mas olha, o resultado é tão positivo, que eu acho que a gente vai, já sai daqui vitorioso. E em 2018 vai ser melhor. Uma última mensagem para os amarantinos. Eu amo vocês.